É um momento em que eu vou tentar transformar esse magnífico teatro numa cantina italiana. Para conseguir o tal feito, vou pedir para vocês, por favor, cantem comigo trechos de cantina italiana. Ok? Mais. 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 Amor, ex-luza-me. Continuando com os meus dedos. Amor, ex-luza-me. Agora vocês estão convidados, mas eu sou convidado, eu sou convidado, eu sou convidado, eu tenho que fazer o convite para a mão. Agora vocês estão convidados a cantar o meu. Tá bom. Belo! Amor, ex-luza-me. Amor, ex-luza-me. Amor, ex-luza-me. Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.